Olha, agora a gente vai falar de vacinação, né? João Pessoa, continua a imunização das pessoas com 50 ou mais sem comorbidade. E Everton Corrêa que vai trazer pra gente como é que tá indo aí esse balanço dessa fiscalização logo cedo aí, Everton. Tá super tranquilo por enquanto aqui, Jace. Inclusive, eu tô no Instituto Federal da Paraíba e FPB, que fica em Jaguaribe. É um dos pontos de vacinação pra essa primeira dose. Além disso, tem outros ginásios espalhados aqui em João Pessoa, onde tem hoje imunização pra 50 mais sem comorbidades, 18 mais grupo prioritário pra aquelas pessoas que acabaram não se vacinando e também 18 mais com comorbidades. Aqui no IFBB hoje já tem as pessoas aqui, ó, aguardando nesse momento pelas doses de imunizantes. Daqui a pouquinho também acontece a partir das 9 horas da manhã nos pontos de drive-thru. Entre os pontos de drive-thru, a gente tem na tela pra servir de colinha aí pra quem tá em casa. O Santuário Mãe Rainha é ponto lá no Aeroclube. O UFPB, ali pelo acesso do HU, Castelo Branco, também é ponto de imunização. Além disso, tem os ginásios espalhados aqui em João Pessoa. É uma lista grande, dá pra conferir também no portal t5.com.br. Quando o assunto é segunda dose, Coronavac lá no Liceu Paraibano, pra quem completou o ciclo de 28 dias, pra quem completou o intervalo de AstraZeneca, tem dois ginásios. Tem a escola que fica em Parativi, a Quilombola Antônia dos Santos e Luiz Augusto Crispim lá no bairro dos IPs. Além disso, tem o sistema de drive-thru no NP, funcionando até as 3 da tarde e também no Mangabeira Shopping. Ontem foi dia de chegada de mais doses de imunizantes, mais de 40 mil. Vanessa Brasa acompanhou. As doses chegaram em voo comercial no aeroporto Castro Pinto, às 3 e 15 da tarde. Foram enviadas a Paraíba 42.120 doses da Pfizer. Os imunizantes foram escoltados pela Polícia Federal para serem entregues na Secretaria de Estado da Saúde e distribuídas para os 223 municípios paraibanos. Essas doses serão direcionadas para a continuidade da vacinação das pessoas com comorbidade, gestantes puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e profissionais da educação. Além de trabalhadores do transporte aéreo e também os agentes da Força de Segurança, Salvamento e Forças Armadas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a Paraíba já recebeu 1.920.820 doses da vacina contra a Covid-19. Dessas, 1.353.156 já foram aplicadas. Até o final dessa semana, o governo espera receber mais 66 mil doses da AstraZeneca e 10 mil da Coronavac.